E elas favela, nós mata e morre por ela Donzela na amigueta querendo se aproximar Dinheiro vai cinco, vem dez mulheres Pulteiros maltecem, corrença desleal Quase que possível se igualar Bona, nuera, buchanac, dinheiro só e ururu Bona, mira, puxa a corda, é o brate estrangeiro Jack, dance, tem água, de coco vira o gelo Demetição, mete ao pai Sofrimento jamais, já nosso guerreiro Que deu a vida, deu a vida por mim Por isso tô aqui pra contar minha história Mas não foi simples assim Através do exposto, o alcance é a glória E agora, ela quando se humilha, implora, chora Os que não dava atenção, a gente cai da na bota Os que não dava importância de sonhar, ter o que nas porta Sonhar um sonho, fez de ir pra manter o vivo E é um sonho, creio que foi espéria do início E as águas do mar, serve pra me manter tranquilo Tirar uma olhada, pois nem velha tamo, mas que vivo Sonhar um sonho, preciso de ir pra manter o vivo E é um sonho, creio que foi espéria do início E as águas do mar, serve pra me manter tranquilo Tirar uma olhada, pois nem velha tamo, mas que vivo Tirar uma olhada, pois nem velha tamo, mas que vivo É do homem às vezes tá triste Pra lembrar que alegria existe O amanhã tá aí pra todos Só prevalece os corajosos Pra guerrilhar não é perdedor O que suporta uma derrota enfrentar